Nosso amor nasceu nas mãos de Deus Jesus mandou você pra mim Procou você até o fim Pra onde Deus manda Problemas nunca vão faltar Mas as vitórias vão chegar Teus corpos crescer Porque aonde quer que tu fores, irei eu E onde quer que pãojares, ali pão darei eu O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Eu sei que Deus contigo está Não vai te abandonar E nem minha Deus E nem minha Deus Relatando o que senti E na caixa da memória eu guardei Cada segundo que vivi Em cada frase lastra você O meu sonho bom, o meu bem-querer E nesse sono eu não quero acordar O meu frio me deu em você Desde o princípio quando com você sonhei Desde o meu sonho bom, o meu bem-querer Desde o momento em que os meus olhos levam Entendi Soube que buscava mais de mim E muito tempo desiderou Então eu cheguei Soube quem me amava Entendi Entendi Eu já não me odia Eu conheci Com um beijo e com um amor Te entrei no coração Te apaixonei Enquanto longe eu está Percebi Que o teu carinho E o teu amor Era um pra mim Como um sussurro Com um vivo a voz Assumei o silêncio Me chamando cada dia Mais pra ti Soube quem me amava Que muito tempo me esperou Então eu cheguei Soube quem me amava Eu já não me odia Entendi Eu já não podia Eu já não podia Reci E com um beijo Meu coração Me apareceu Eu já não podia Buscava Muito mais Muito mais Sertei Que muito tempo Me esperou Então Segui 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 Lucas Sua voz bateu forte, foi sorrindo o meu sentir, você foi tudo pra mim. Sua voz bateu forte, foi sorrindo o meu sentir, você foi tudo pra mim. Sua voz bateu forte, foi sorrindo o meu sentir, você foi tudo pra mim. Sua voz bateu forte, foi sorrindo o meu sentir, você foi tudo pra mim. Sua voz bateu forte, foi sorrindo o meu sentir, você foi tudo pra mim. Sua voz bateu forte, foi sorrindo o meu sentir, você foi tudo pra mim. Amém. 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 Pode repetir? Eu te amo mais. Graças a Deus. O senhor pode aplaudir a Jesus? Graças a Deus. Por fim, você está feliz, não está ligado? Nem parece estar feliz. Deus é bom. É o casal que tem um sorriso mais lindo da igreja, esses dois daqui. E por esses dias, imagine aí. Deus, depois a dívida de Deus. Convidamos a pajei, né, para entrar com as alianças. Minha filha é bonita, né? Minha filha é bonita. Minha filha é bonita. É um dia, olha. Pedir para Deus o amor Que pudesse olhar nos olhos Sim, como eu sou E que apesar dos meus defeitos Me achasse assim, defeito para o amor E vivesse só para a crise Mas Deus me surpreendeu Quando me deu Tá só um pedacinho Tá um pedacinho Amor, tá todo mundo olhando Pra ver se a gente vai chorar Enquanto isso, estou tremendo Quem mandou inventar de canta Mas não canto porque todos cantam Não, meu doutor, o que vão falar Se eu esquecer de alguma frase Conto quando a gente em casa chega Não, meu doutor, o que vão falar Acaba que eu vou falar Um dia que eu vou falar